essas questões elas são extremamente interessantes cara que a medida que você vai fazendo elas você vai conseguindo ver os padrões vai conseguindo ver qual a melhor maneira de fazer isso o que é uma integral em v beleza não muda nada de uma integral em x se você se sentir mais confortável pode botar x onde tem v e tal beleza não muda nada agora qual seria a melhor substituição para esse tipo de problema né cara geralmente as substituições elas elas pedem pra você as integrais mas elas pedem para você para fazer alguma coisa aquela última a primeira da lista cara tem um alguma coisa elevada a 2013 você só sabe integrar polinômios é polinômios simples né x elevado a 2013 aqui tem alguma coisa elevada à quinta cara você tá sentindo tá sentindo essa coisa dizendo bem assim me substitua me substitua por favor sei lá um mais raiz de ver tu tá sentindo ela tá se comunicando com você tá dizendo assim faça essa substituição beleza é engraçado que no início você olha para isso e diz meu deus qual vai ser a substituição mas depois cara as coisas vão mudar e você vai conseguir enxergar isso com bastante facilidade a substituição aqui é vou chamar de u mais raiz de ver fazer a derivada né e aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 1 sobre 2 raiz de v dv aqui foi dois passos né o primeiro era derivar e aqui aparecer se você deriva assim relação a v e aparecer d u d v e aí eu já passei multiplicando entre 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 aspas aí né que isso é limite não pode dizer que é multiplicação mas olha que legal aqui apareceu um dv sobre raiz de v olha dv aqui cara raiz de v aqui e olha cara os bichos querendo conversar contigo e é sensacional essas coisas não tem nem o que fazer então vou passar o 2 para lá e quando eu passar o 2 para lá e substituir a gente vai ficar com raiz vou substituir esse grupo aqui primeiro vai ficar 2 deu e na parte de baixo vai ficar o elevado à quinta e aí você pode dizer ainda não sei fazer vou tirar o 2 para fora e é um limite né e olha se eu escrever assim o elevado a menos 5 de u acho que você já sabe fazer porque agora ele voltou para aquela forma lá de polinômio e aí eu somo uma aqui e divido que vai ficar duas vezes u elevado a menos 4 dividido por menos 4 mais uma constante esquecer a constante é zero hein esquecer é zero estou falando sério beleza dá para simplificar por 2 aqui e aí a gente fica com menos u elevado a menos 4 dividido por 2 só que a minha integral não foi em u em u a minha integral foi em v beleza como ela foi em v o que eu tenho que fazer onde tem u eu substituo pela minha relação então vai ficar menos 1 mais raiz de v elevado a menos 4 sobre 2 mais a minha constante que eu jamais esquecerei beleza esquecer a constante integral indefinida essas que não tem nada aqui é vacilo é vacilo é zero mano tá bom então vamos ver aí letra 1 é é é é a mesma coisa ele só mudou a palavra o palavreado mas é a mesma coisa ele escreveu assim né menos 1 meio vezes 1 mais v raiz de v né elevado a menos 4 mais a constante mesma coisa beleza mesma coisa então tá aí a nossa solução da 1 letra e bacana também questão muito boa é é é é Amém.